Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Valder. Então, galera, antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal aí, galera, e ativa o sininho de notificações aí pra chegar mais vídeo pra vocês aí, já é? Então, galera, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês, mano, como vocês botam a descrição no perfil, mano, no perfil do Discord, mano. Sabe quando você... Ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai aqui na lista de membros do servidor, aí vai tá ali, ó, um exemplo, ó. O DJ Cirilo ali tá ouvindo help, mano, como assim? Ali, ó, DJ Cirilo, ouvindo help. Tá vendo ali escrito ouvindo help? É aquilo que é descrição de perfil, mano. Tipo o meu aqui, mano, eu coloquei Churros Bagu, Churros Began. Isso aqui, galera. Aí fica ali, mano, Churros Bagu, Churros Began. Galera, eu vou ensinar aqui pra vocês, mano, como vocês colocam isso aí, mano. Primeiro, mano, vocês arrastam aqui da esquerda pra direita. Aí vocês vão aqui na sua foto aqui embaixo que vocês clicam. Aí, galera, vai abrir essa tela aqui, mano. Vocês clicam em definir status. Depois que vocês clicam em definir status, mano, vocês vêm aqui, ó. Definir status personalizado. Vocês clicam. Aí aqui, galera, vai abrir o que que você pode escrever aqui, mano. Vocês podem escrever o que vocês quiserem, mano. Deixa eu ver aqui, é... O que que eu posso escrever aqui, galera? DJ Cirilo. Qual que é o DJ Cirilo, mano? Não, eu vou colocar assim, ó. Ativa o Cirilo de notificações. Aí, galera, depois que vocês escreveu ali, mano, vocês colocam aqui, não limpar. Que nunca vai sumir aquilo ali, mano. Só quando você trocar. Aí, galera, vocês voltam aqui, mano. Vai tá ali, já, ó. Ativa o Cirilo de notificações. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. E compartilha com seus amigos, aí, mano. E como disse a descrição ali do meu perfil, ó. Ativa o Cirilo aí, mano. Tamo junto. Falou, galera. É nóis. Valeu. Fui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.